Além desses problemas que a gente viu agora na reportagem, a proximidade de um aeroporto oferece riscos e por isso é preciso obedecer algumas regras. Uma delas é a faixa de segurança. A área tem que ser isolada para garantir os pousos e decolagens. Mas no Recife, várias famílias invadiram o local que fica dentro do aeroporto de Guararapes e por ordem da justiça tiveram que desocupar o terreno. Reveja esse caso. Antes da desocupação, Dércia fazia o almoço neste fogareiro para o marido e os quatro filhos. O barracão tem apenas um cômodo e foi feito com pedaços de madeira. A moradia improvisada fica a poucos metros do aeroporto internacional dos Guararapes, no Recife. Aqui liga logo as turbinas, é logo nessa parte aqui de trás. Aí o barulho todinho. É mais aqui dentro de casa. Mas eu não tenho medo. A pista de voo do aeroporto fica logo atrás deste muro. Além de ouvir o barulho das turbinas, é possível ver a aeronave aterrissando bem perto da casa. O improviso durou dois anos. A área ficou conhecida como Cacique Chicão Chucuru. A região fica bem próxima da Avenida Recife, uma das mais movimentadas da capital pernambucana. Para a Infraero, empresa que administra os aeroportos, os moradores corriam risco alto demais. A ocupação estava dentro de uma área chamada de faixa de pista, que não pode ter nenhum tipo de construção. Esse cuidado é tomado com a intenção de reduzir os danos em caso de acidente. Na eventualidade de uma aeronave, infelizmente, sair da pista, num pouso, numa decolagem, em qualquer operação, essa área precisa estar livre para que a gente minimize o dano ou as consequências desse acidente ou desse incidente. Tanto para a aeronave e seus passageiros, que estão dentro da aeronave, quanto para as pessoas que eventualmente podem estar nessa área. O perímetro que compõe a faixa de segurança é medido a partir do centro da pista de pouso e decolagem. É preciso ter 150 metros de distância de cada uma das laterais. A Infraero pediu urgência na retirada das famílias. Algumas tentativas de conciliação foram feitas, mas sem sucesso. A alternativa foi procurar a justiça. Esse caso é um caso bem singular, bem particular, porque não envolve apenas o conflito entre o direito de moradia das pessoas com o direito de propriedade, digamos, da União em relação ao terreno. Ela envolvia também um terceiro interesse aí, que é a segurança do próprio aeroporto das pessoas que decolavam e pousavam no aeroporto, além da própria segurança das pessoas que estavam dentro daquela comunidade. A Justiça Federal reconheceu a urgência da situação e, por isso, determinou a reintegração de posse da área pública. De acordo com a Infraero, empresa que administra os aeroportos, todas as famílias já deixaram um local.